Bom, a Justiça suspendeu uma liminar que determinava o trabalho remoto na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A nova decisão foi publicada ontem à noite. Nela, o desembargador Romeu Gonzaga aceitou o pedido da mesa diretora da CLDF com o argumento de que a Justiça não poderia interferir numa decisão interna da própria Câmara Legislativa. O retorno ao trabalho remoto tinha sido uma demanda aí do Sindicato dos Servidores diante do aumento dos casos de Covid-19 no início do ano.